Fala pessoal, boa noite, hoje um pouco mais atrasado né, estamos aqui hoje com duas convidadas especialíssimas, a Alida e a Talita, isso? Tainá. Tainá lá, e eu não sou bom de maneira alguma, só que a Talina não quer aparecer, por que será? Ai, tô com roupa de serviço. E aí meninas, contem um pouco quem são vocês, vamos lá Alida, quem é você, de onde você veio? Eu sou a Alida, eu tenho 26 anos, eu vim do extremo sul né, da Guajaú, e é bem longe né, e é isso. Pode se soltar, que é um bate-papo aqui entre amigos, conta um pouco aí como foi sua sua entrada no crime, por que que você entrou, se foi problema familiar, falta de grana, família desestruturada, ou simplesmente você quis entrar porque achou legal? Não, foi assim, vou contar um pouco né, antes do crime, e depois a gente chega nessa parte. Quando eu tinha 15 anos, meus pais se separaram, e foi uma separação bem difícil, bem difícil mesmo, e eu tava acostumada ali né, desde quando eu nasci, acostumada com os dois, convivência com o meu irmão, mas nada justifica. Meus pais se separaram, fui morar com a minha mãe, e fiquei um tempo morando com ela, depois fui morar com o meu pai. E depois em 2017, eu conheci um rapaz, foi na hora que eu conheci o bairro né, que eu fui presa, e acabei fazendo amizade com várias pessoas, e a gente acabou, fomos morar juntos, e quando a gente se separou, eu falei que eu não voltaria pra casa dos meus pais, que se eu já saía uma vez, eu tinha que aprender a ser independente. E foi aonde que surgiu a oportunidade, uma amiga minha falou, olha, tem um cara ali que paga tanto, levar e buscar, e eu falei, não, não, se eu fazer tantos nos dias, já dá pra me alugar minha casa, e viver minha vida. A gente sempre pensa isso, né? Aí foi aonde que começou, quando eu vi, eu já tava super envolvida, super envolvida. Aí no dia 3 de setembro de 2018, às 6h40, eu estava na loja, na biqueira mesmo, e foi quando a polícia chegou, aí foi no dia que eu fui presa. Nossa. Isso foi no Grajaú? Isso, no Grajaú. Caramba, e aí, você falou ali, né, que um dos motivos foi, seu pai e sua mãe separou, e a cabeça da criança já ficou meio pirada. É, porque eu tava acostumada a viver debaixo ali, né, da proteção deles. Eu acho que mexeu muito com o meu psicológico, e foi uma vida, uma nova etapa muito difícil, muito difícil. Meu pai acabou indo morar em Pernambuco, eu fiquei um tempo sem ver meu irmão, sem ver meus pais, sem ver meu pai. Aí fiquei com a minha mãe, minha mãe acabou entrando em um relacionamento que eu não ia de acordo, e eu acho que uma coisa acabou levando a outra. Não estou aqui justificando, né? Mas é porque as pessoas gostam muito de julgar, mas ninguém se coloca num lugar do outro, acha que, ah, mas só porque os pais dela se separaram, mas é muito difícil você ver sua família sendo destruída. E como eu disse, foi uma separação muito difícil pra ambos, né? E foi uma coisa levou a outra. Mas eu não, às vezes você fala, né, não é julgando. Mas é que ninguém entende a cabeça de uma criança ali. Na verdade, não é nem criança, né? É adolescente, né? Você tá saindo da fase de criança pra ser adulto, você tá naquele meio do caminho, e de repente a sua principal base cai, ruim. Sim, eu me vi, tipo, desestruturada. Porque o meu pai, ele não... No momento, ele... Eu acho que tanto meu pai como minha mãe, eles não tinham psicológico e não estavam bem. E eu acho que eles acabaram não percebendo o quanto que eu estava me perdendo. Tipo... Não ouviu, né? É... Passei por isso, te entendo. E antes disso, você nunca tinha tido nenhum tipo de contato com criminalidade? Nada, 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 nada. Nada, nada, nada. A Márcia uma vez falou isso, que enquanto a família jogou fora, o crime acolhe, né? É verdade. E aí depois você foi presa, como que foi? A primeira... Você foi presa com quantos anos? Fui presa com 20. Como que é? Uma pessoa que... Beleza, tá linda. 22, 22. E como que foi? Tipo, você não tinha envolvimento nenhum no crime, aí de repente começou, estava ali. Não tinha envolvimento, nunca tive contato com ninguém que já foi preso na vida, então eu também não tinha noção de como que era lá dentro. E quando eu fui presa, aí eu fui para a delegacia, passei a noite na delegacia. No outro dia, a gente foi para o fórum do Barra Funda. Lá eu passei pela audiência de custódia e desci para Franco da Rocha. Em Franco da Rocha eu fiquei 11 meses. Quando eu cheguei em Franco, aí a gente foi para a inclusão, né? Ficar uma semana da inclusão do RO, para depois subir para o convívio. E foi bem difícil. Depois, quando eu subi para o convívio, que a minha ficha caiu, que eu estava presa. E eu pensei que eu não ia ter visita nem nada, porque uns dias antes de eu ir presa, a minha mãe me mandou uma mensagem e falou bem assim que estava sabendo que eu estava mexendo com coisa errada e que eu não precisava disso, que eu tinha família. Aí eu falei para ela que era mentira, que eu não estava mexendo com nada de errado. A gente sempre nega. É, aí ela pegou e mandou para mim. Falou bem assim, eu espero que você esteja falando a verdade, mas se você não tiver, eu quero te lembrar uma coisa, que nada vale a sua liberdade. Ela mandou bem assim para mim a mensagem. Aí uma semana depois eu fui presa. Eu falei, minha mãe não vai vir me visitar, meu pai não vai vir me visitar, ninguém vai vir me visitar. Aí passou 15 dias, eu recebi a visita do advogado. Aí o advogado falou que minha mãe ia assim, que meu pai ia, que meu irmão também ia para eu colocar o nome deles no hall. Aí foi quando eu comecei, porque 15 dias eu cheguei, eu não comia praticamente nada. Eu não bebia, eu não conseguia conversar com ninguém. As meninas, tem umas que acolhem você, diferente de outras, mas tem umas que acabam acolhendo você. Então muitas meninas viam que eu só ficava de canto, que eu só chorava. Eu só chorava, os primeiros dias eu só chorava. E aí quando o advogado falou que eles iam, aí já foi um alívio a menos, né? Lá em Franca, você só chorava? Só chorava. Os primeiros dias eu só chorava. Você ficou em que raio lá? Fiquei no raio 3. Não vou te falar, mas olha, eu fiz 3 vezes. Na terceira vez que eu cheguei lá, eu também só chorava. Não, só chorava. Aquele lugar ali, não sei o que acontece. 3 vezes. A cara dela pode falar. 3 vezes. E eu tô chocada. Tá vendo? Não queria falar nada, ó. Já foi falando. Na terceira vez, eu cheguei em Franca da Rádio aqui desesperada. Meu, a de vocês é matrícula o quê? 1 milhão? É. A minha é 400. Começa com 400. Olha. Eu entrei num desespero naquele lugar. Meu Deus. As pernas de vocês trincou também? Com o sol? Uns trincados no sol? Não. Não. Vocês não tomavam sol? Não. Ah, pois eu só ficava no sol, porque eu não me dava com ninguém. Não sei o que aconteceu lá naquele lugar. Eu fiquei surtada, não. Só fiquei 30 dias lá. Fiquei 3 meses. 3? Você ficou mais. 11 meses. Conta um pouco mais de você, fantasminha. Com que abri a boca. O manaco falou 3. 3. 3. 3. A minha história é que eu já morava sozinha, já era independente. A minha família, a gente era meio separada. É eu, minha mãe e minhas duas irmãs. Cada um tem sua família. Sim. E aí, eu fiquei desempregada. Fui mandada embora do meu serviço. E eu falei, e agora? Como eu vou pagar as contas? Aí, a amiguinha do mal, né? Vai, vamos, não sei o que. Aí, fui. Com uma semana, eu fui presa. Putz. Não, não tem. Uma semana. Desculpa, eu falo pra ela. Eu tô rirada, mas com respeito. É, uma semana que me custou 3 anos. 2 anos e 4 meses. Desculpa, eu não tô rindo da sua desgraça, viu? Porque, por isso, uma semana passada. Não deu nem pra ganhar dinheiro. Não deu nem pra ganhar dinheiro. Deu nem pra... Ah, eu usufrui de nada. Nem pra ser bandida. Ah, eu quero luxar. Nem deu. E já vi que era mesmo, hein? Não deu. Não era pra ser. Não era pra ser. Não tem índole. Porque Deus tem outros planos pra minha vida. Sempre teve. Eu que fiquei cega. E não acreditei nos planos que ele tinha pra mim. Sim. Entendeu? E isso serviu de aprendizado. Porque isso... O que aconteceu, eu não entendia. Me dava muita revolta. Eu não conseguia entender por que. Eu tava aqui pra pagar minhas contas. Eu queria meu dinheiro pra pagar isso. E por que que eu vim parar aqui. E aí, depois eu fui entender o porquê. Quais anos você tem? Eu tenho 27. Não, eu fiz 28 anos. Quantos anos você foi presa? Eu tinha 23. 23 anos? 23 anos. Caramba. Novinho. Ficou uma semana no crime e pum, já tome. É. Foi horrível pra mim. E aí, como que foi? Primeira vez. Porque, puta, uma semana não deu nem tempo de ter contato com ninguém. Pra mim foi aquele... A minha mãe é da igreja. Minhas irmãs também são. Que igreja? A minha mãe é evangélica. Certo. E aí, eu falava, minha mãe não vai vir me ver. Só que a minha irmã mais velha, ela sempre foi doida. Né? Ela sempre conheceu quem não prestar. Ela era doida. Aí eu falei, ela vai vir me ver, né? Aí, só que todas foram. Nenhuma deixou de não me visitar nem sequer um dia. Minha mãe ia na porta do butantan só pra me dar tchau. Só pra ver se eu tava bem. Sério? Sério. E você de lá só olhando pra raposo ver se via ela? Todo sábado ela tava lá. Fazia sol, chuva, ela tava lá. Mostrando pra você. Filha, tô aqui. Tô aqui. Você não tá sozinha. Aí vocês se conheceram no butantan, não foi? É, no butantan. E aí, me conta um pouco mais. Depois, ali você foi presa... Você foi presa onde na época? Na minha quebrada, na Vila Opina. Foi na Vila Opina. Pra quem não sabe, quebrada é onde você mora. Porque tem umas perguntas... É. É que pra gente, às vezes, conversando, a gente fala... Não, porque daí cheguei, pedi, fui pro boi da menina praia, fui pra não sei não... Isso era muito estranho. É, não, eu recebi umas perguntas assim... É, por favor, o que que é boqueta? O que que é tal coisa? O que que é tal coisa? É, não, mas quando eu converso com as pessoas também, às vezes, tem que explicar. A gente sai, às vezes, com uma gíria de lá. Mesmo sem... Não querendo. Aí a gente sai. Com uma mania. É. A gente sai. E aí, me conta, me conta. E aí, depois que você pegou, foi pra Franco. E depois de Franco? Não tem uma abençoada que não chega pra gravar que fala... Franco é desgraça, aquele lugar é maldito. Mas vou falar, eu reclamava muito de Franco, mas depois que eu conheci o Butantan... Ó, o Butantan, pra mim, superou Franco ainda. O que que você mais falou de perrengue lá? O Butantan, gente, eu sei aberto. Ai, de perrengue. Lá em Franco? Em Franco? Ai, eu vou contar uma história bem... Né? Teve uma vez que a gente ficou sem água. Normal lá. E é o quê? É 12, 13 mulheres, né? Em uma cela. E detalhe, as pessoas pensam que lá tem água, luz, comida... Não, gente, não tem nada disso. Aí, tem nada disso. É tudo ilusão. Se tiver, é gelada. Enquanto tem. Então, a gente ficou sem água. E, pra nossa alegria, deu dor de barriga em algumas das nossas companheiras. Já conheço história. E aquilo foi ficando o caos, o banheiro. O cheiro foi ficando insuportável. E a gente não tinha mais água nem pra beber, nem pra jogar na descarga, nem pra nada. E tudo trancado. Igual bicho. E tudo trancado. A gente chamava as guardas, pelo menos pedindo pra encher as garrafas de água. Tipo, dar um jeito pra gente beber água. E não tinha água nem pra beber. Começou a chover. Gente, o que a gente vai fazer? A gente pegou os burrinhos, né? Que a gente cortava os galões, fazia tipo os baldinhos. A gente amarrou no barbante e começamos a jogar no pátio. Os burrinhos em cheio. E a gente começar a puxar pelo barbante pra pelo menos conseguir dar a descarga na água. E assim ter água pra poder jogar no burrinho. É, assim, esse foi o perrengue assim. Mas o pior de todos pra mim, que eu acho que foi lá em Franco. Fora entre outras coisas. Comida estragada. Quantas vezes a gente não foi dormir sem jantar. Ou sem ter um almoço. Ou um café da manhã. Porque o feijão vem azedo. Ou às vezes vem sem mistura. Ou às vezes vem com um bicho. Quantas vezes, né? Bicho, vidro. Pedalho de ferro. Vidro dentro da comida? Vidro. Eu já peguei pedaço de barata. Barata, aquela farofa que eles mandavam com carne. Com perna de barata. Nossa. É vinha recheada de barata. Nossa, e o leite estragado? Leite estragado. Então, era bem difícil. É que é legal você falar, porque ainda existe os mimimesentos da internet. Não. Porque preso come bem. Porque rebenta. Porque fica lá só pegando nosso dinheiro. Enquanto a gente tá aqui lutando, eles estão lá fazendo nada. Preso recebe um salário mínimo. Eu escutei isso. Gente, eu queria saber que salário mínimo é esse. Que eles recebem isso. Só que assim, eu não podia falar nada. Ele não sabe que eu já fui presa. Falei, salário? Você não sabe a minha multa que eu tenho. É. Que ele fala da nossa hospedagem, né? Que a gente fala. Falou 17 mil, cara. É louco. Salário que eles não sabem. Que é enrolar um quilo de chuchinha pra ganhar cinco reais. Ah, você trabalhou na chuchinha? Na pé? Na chuchinha. Eu trabalhei na Embra Med. Ela é elite. É tipo isso. Era considerado, né? A Embra Med era os mais ricos, né? Aí chuchinha. Aí depois vinha o Pit Tex, né? Mas depois eu fui pra o Pit Tex. Eu vi um pouquinho. Mas isso já era pé. Não era branco. É, isso já era pé. Você ficou um mês em pouco e depois. Como que você saiu de lá? Como que foi? Cantou meu bonde no escuro. Porque eu fui pra audiência e fiquei no aguarde. Eu não recebi sentença na mesa. Então eu tava esperando ouvir sentença no bonde. Ah, ficou pra julgar depois. É, aí chegou quinta-feira, que era quinta-feira que cantava os bondes lá. E cantou meu nome. Na sexta-feira eu fui de bonde pra pé. Ainda não tava na pandemia. Então eu já cheguei, já fui direto pro pavilhão. Você foi preso em 2018? 2018. Eu fui pra pé em 2019. Eu já tava na rua, já. Em 2019 eu cheguei na pé. E qual a diferença? Porque querendo ou não, franco é desgraça. Você chega na pé e todo mundo fala que já é mais... Bom, a diferença é um pouco melhor. A diferença é que... Não sei agora. Porque quando eu saí de lá já tinha começado a pandemia. Então muitas firmas fecharam. A diferença é que lá a gente consegue uma oportunidade melhor. Lá tem um trabalho. Então diminui a nossa pena. A gente consegue... Tem muitas meninas que através do trabalho lá dentro conseguem mandar dinheiro pra ajudar a família. Tem filho aqui fora. Manda dinheiro pro filho. Então em questão de trabalho. Escola também. Tem mais cursos. e o convívio. Porque é só duas por cela. E a cela é aberta, né? A cela é aberta. Você já vê a rua pela janela. Mesmo que é pela janela, você já vê uma avenida. Você ficava vendo o shopping lá no fundo? Não. Eu morava no último pavilhão. Cinco horas da manhã eu ficava... Ai, Deus. Como que ele lá? Eu tinha no shopping. Eu tinha. E a vez que teve o show da época da pandemia que a gente tava fazendo show de... Não, isso aí eu não vi. Aí teve o show do Tiaguinho, né? Uns prédios atrás. A gente conseguiu escutar. Ai, que depressão. Aquelas ruas lá, aqueles bailes das Acnash. Não, eu não ia dormir e ficava trunce, trunce, trunce. E você lá... Trancada. Agradeço. É tipo isso. Não mereço, mas agradeço. E você, quando você saiu da delegacia, como que foi? Ai, pra mim tudo foi horrível desde o início. Porque eu sempre trabalhei. Sempre procurei fazer as coisas certas. E aquilo ali, pra mim, foi um baque. Tipo, agora você vai ficar presa. Quando a gente chegou na Barra Funda. Tratamento péssimo. Isso foi pra audiência de custódia, né? Foi. A gente ficou sem tomar banho. Sem comer. É. Fiquei... Pegou a gente na quinta-feira. A audiência foi numa sexta-feira 13. E a gente ficou lá o dia inteiro. Só foi chegar em Franco já bem tarde. Já eram umas meia-noite e pouco. Eu lembro. E eram muitas meninas. Tinham umas trinta meninas nesse dia. É. É. Sabe uma coisa que eu quero que vocês falem? Como que é na hora que você entra no presídio? Não tô falando a parte de você subir pro convívio nem nada. Mas tipo assim, abriu a porta. Você desceu do bonde. Ah, ela já acaba com a sua raça. A sua raça. Não, mas é legal você contar em detalhe. Porque o povo ainda acha que você vai pra lá. Que você vai descer. Eu acho que o guarda... A guarda, ó. Chega. Olha lá, Reducana. Por gentileza. A partir desse momento, vá para o convívio por gentileza. Presa, pode tirar a roupa. Que agora a sua roupa é essa. O seu prato. Copa e colher. Sempre que passar... Rasteirinha, não entra. É. Sempre que passar por uma de nós, pede licença. E cabeça abaixada e mão pra trás. A gente só anda... Na linha amarela. Isso. Na linha amarela. É uma linha assim, né? E a gente tem que andar somente naquela linha. De mão pra trás e cabeça abaixa. Se a gente for em um atendimento. Se a gente for receber um sedex. Qualquer coisa que a gente tenha que sair da nossa cela. É mão pra trás e licença senhora e cabeça abaixa. E se levanta a cabeça? Aí já é esculacha, né? É. É esculacha. Acaba com a sua raça. Lá é semideuses. É esculacha. Eles acham semideuses. É uma das diferenças também entre Franco e PE. Na PE não tem isso. Tem muitas guardas folgadas lá. Né? Desumanas. Né? Nem folgadas. São guardas desumanas. Que eu não sei porque está na profissão. E... Mas tem essa diferença lá. A gente não precisa ficar andando de mão pra trás. Licença senhora. Não tem linha amarela pra gente andar. Então é um pouco melhor essa parte. Mas você fala que não tem licença senhora. Mas e aí? Você pode andar... É, quando a gente vai buscar sedex. Ou ir pra outro pavilhão. Não tem que ficar com a mão pra trás. A gente não tem que ficar andando com a mão pra trás. Anda sol. É, anda normal. Mas de unicórnio. É, vai te revistar, né? É, faz a revista em você normal. E você vai. Não precisa ficar de mão pra trás. Mas já aconteceu de você ver uma menina que levantou a cabeça. A guarda vem e tome. Agredir, não. Não. Nunca presenciei. Mas elas falam que tá pra reeducar a gente. Mas elas tratam a gente como se fosse um bicho. Um lixo. Você falou desumana. Por que desumana? Desumana. Vou contar uma vez. Quem me conhece até... Se estiver assistindo, vocês vão dar risada. Essa minha pinta aqui, um belo dia amanheceu desse tamanho. Super inchado. Meu olho muito inchado. Isso em Franco da Rocha. E eu fiquei quase uma semana pedindo atendimento. Porque eu não sabia o que era. Meu rosto doía muito. E elas só me davam de pirona. Na cadeia só tem de pirona. O único remédio que tem na cadeia é de pirona. Se você quebrar o pé. Se você quebrar o pé. Se for qualquer coisa. É de pirona. Não importa o que você tenha. Taparino é de pirona. É de pirona. E quando tem. Quando tem, a gente ainda agradece. Mas quando tem, é de pirona. E aí, eu fiquei quase uma semana pra pedir o atendimento. Elas não queriam me levar pra saúde. E quando eu consegui, eu estava passando na radial. E uma das guardas olhou pra mim e falou assim. Ah, essa daí deve ter apanhado lá dentro. Aí, a outra pegou e falou assim. Aí, uma das guardas pegou e falou assim. Não, eu acabei de acompanhar ela na saúde. E ela tá com um abscesso. Né? Que tava inflamada. Ela tá com um abscesso. Aí, a outra guarda foi. Tirou um remédio da bolsa dela. E me deu. Porque na enfermagem não tinha anti-inflamatório nada. Aí, ela me deu pra me tomar. E a outra guarda ficou tipo rindo com a outra. E franco, né? Isso, em franco. Porque lá na PE, o médico vai lá. O Drosio Varela. E ele consegue muita doação pra lá. Sim. Sim. Ah, um dia não roubaram o relógio desse homem, gente. Por que fizeram isso com ele? Meu Deus do céu. E ele não joga na horta. Porque é tipo, pra ir de consideração, né? Nossa. Tomara que um dia ele veja isso, viu? Eu tava lá, viu? Não roubaram esse relógio. Meu, mas o cara, tipo, dedica a vida. Sacanagem. Né? Também coitado. Tem presas e presas, guardas e guardas, né? Porque tem presas que acabam fechando o nosso espaço. Né? Por causa disso. Tá presa lá e se acha. E se acha. Esse Drosio Varela que você fala, aquele do Fantástico? Ele mesmo. É um médico. É, é o do Fantástico. Caramba. Eu já vi ele, já. Ele é super humano, ele. Ele trata as reeducandas, né? A gente lá dentro como se fosse uma paciente normal. Não chama a gente, ô, presa? Não, não é. O dia que eu passei no atendimento, ele falou assim, ó, quando você terminar de escrever seu livro, você me procura que eu vou publicar ele. Eu falei, você vai mesmo? Ele falou, mas você vai contar essas histórias com detalhes do Peru, né? Que eu contei pra ele. Eu fui pra passar no médico, mas ele era meu psicólogo. Eu falei, sabe? Eu fui pro Peru, eu já fui gerente de restaurante, mas eu não sei o que eu tô fazendo aqui na minha vida. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu falava pra ele, eu não sei, eu vou ficar louca aqui dentro e eu vou falar pra ele. Cada coisa que a gente faz no novo dia, né? E ele, não, escreve. Mas você tem que escrever desabafando. Aí depois você me procura que eu vou publicar pra você. Quem disse que eu procurei ele? Eu nunca mais consegui falar com ele. Agora esse vídeo vai chegar nele e ele vai publicar o nosso livro. É isso aí. E na pé, você chegou a passar pela pé também? Passei. Alguma das... O que foi a parte menos pior lá na pé pra você? Ah, lá pra mim foi tranquilo. Assim, só quando você chega, que você não conhece ninguém ainda. Mas aí eu tinha uma companheira lá, que eu conheci ali em Franco da Rocha, que ela ajudou muita gente. Que era eu e mais as outras meninas do meu BO, né? E ajudou muita gente. E aí lá, ela tava no mesmo favilhão. Aí já me ajudou também. Tá precisando de alguma coisa. Então foi de boa. Já conhecia outras pessoas. Você foi presa por quê? Tráfico. Tráfico. Casa bomba. Casa bomba, isso. Casa bomba? O que que é casa bomba? Onde você embala as drogas. Hum, aí você fazia o quê? Pesava a droga, é isso? Imporcionava? É. Aí você embalava. Ah, legal porque é legal você falar, às vezes, até como funciona. Porque às vezes a pessoa acha que a droga vem pronta. Tipo, de uma fábrica. Não sabe o que que é, entendeu? E era um cheiro horrível, Deus me livre. Era uma indústriazinha química. É. Caramba. E aí você pesava, fazia o quê? Contava. Cortava e contava, contava. Era só cocaína. Só cocaína. É, saiu na televisão a Operação Branca de Neve. Caramba. Você tava lá. É. Você mais quantos foram pegos? Eu e mais quatro meninas. Deu formação de quadrilha? Não. Quebrou a associação. E o pote de arma. Tinha uma arma lá na casa. Uma doze. Uma doze ainda, caraca. Não era nem trinta anos. Uma semana. Ó. Uma semana no crime. E uma doze. A minha história é muito louca. Então conta. Então conta. Rodrigo, já apareço aqui, gente. Cara, crachá. Tá bom. É legal você falar. Porque foi o que a gente tava falando, né? Olha pra vocês duas. Ninguém. Ninguém disse. Fala, nossa, menina. Para, duvido. Aí, quando eu cheguei lá de boa, já comecei a trabalhar assim que eu cheguei. Também já ocupava a minha mente. Na pé? É. Já trabalhava. Já começou a viver a cadeia. Já. Já comecei a trabalhar. Quantos anos pegou? Eu peguei cinco e quatro. Cinco e dois. Dois quinto? É, dois quinto. É primária, né? Aí, eu já trabalhei. Isso foi matando meus dias. Indo, indo, indo. E lá era tranquilo, assim. Porque era duas porcela também. Eu fui boieira lá, porque eu não dava conta. Tem, tem. As meninas que são mais pra frente. Tem que saber lidar. É que nem quando eu cheguei, eu cheguei em ritmo da rua. Eu sempre fui muito briguenta. Eu vou ser, eu xinga, eu brigo. Se quiser, eu saia na mão. Então eu não sabia que não podia falar palavrão. Não sabia que é cantagrosa, que eles falam, né? É, quando você fala palavrão. Não podia chamar pra briga. Ficar batendo no pulso, assim, né? Reloginho, que eles falam. Bater palma, que é disposição. Então, eu não sabia dessas coisas. Eu fui aprender lá. Porque eu nunca convivi no mundo do crime. Então, eu não sabia. Então, tudo que eu aprendi foi lá dentro. E é uma coisa que eu ouvi. A partir do momento que você cai aqui dentro, você é criminosa. Cometer o crime é criminoso. É, você não é Dona Maria, você não é inocente, lá, lá, lá. Elas falam muito isso, né? É, entendeu? Então, tipo… E aquela que não cometeu o crime, tá ali porque a polícia forjou? Ou porque tá de emocionada mesmo? Porque, tipo, nem sabia… Que nem… É, uma época mesmo eu ouvia muita história, né? Tipo, a Janaína mesmo, que o marido saiu pra comprar… Acho que foi almoço. E quando voltou, a polícia, tipo, entrou na casa. Ela nem sabia que tinha as coisas lá, né? Não pode nem falar o que que é. As coisas lá na casa e foi presa. Dona Maria. Muitas. E quando você vê, a maioria é Dona Maria. A maioria é dona de casa. Algumas. Ou se fazem de criminosa, não sei. Eu não acho que a maioria é Dona Maria. Tem umas superfasas, né? Tem umas superfasas. É. A Juliana brigou com o marido, pegou o carro, foi no posto. Só sabia passar a primeira e segunda no carro. Os meninos tinham acabado de fazer um assalto. Pediu uma carona pra ela. Ela deu. A polícia tava esperando no posto. O que aconteceu com ela? Foi presa junto e assinou um 5-7. Acorda. Gente, minha filha tá aqui de novo. Entendeu? E foi presa, um 5-7. Entendeu? Aham. Mas e aí? Vamos voltar aqui. Vamos. É, entendeu? Ia acabar acontecendo. Mas sei lá. Ó, que nem eu falo. O que eu vivi foi um aprendizado. Eu não tinha noção do que aquilo podia causar pra minha vida, assim. Aquela... Que ia ter aquela proporção toda. Eu não fazia ideia. Pode falar, pode falar. E aí, quando eu fui... Eu parei lá e eu comecei a refletir. Eu comecei a dar valor aos mínimos detalhes. De tudo. Porque assim... Eu não comia um feijão se tivesse um coentro. Como que? Lá você comeu até... Lá eu tinha que comer até com casca de alho. Eu tinha que ficar separando, assim. Eu falava, Deus, me perdoa. Mas eu tenho que separar. Eu ficava sem comer. Eu não conseguia comer sem sazão. Tipo, isso me viciou muito. A comida era muito sem gosto. É. Não dava. O banho gelado, eu consegui. Superei. Mas a comida, assim, eu nunca... Vocês pegam alergia do... Do... Da água quente? Uhum. Não, aqui na rua. Tipo, vocês tomam banho de água quente? Eu tomo. De boa. Ah, eu me coço inteira até hoje. Sério? Não. De boa também. Acho que também eu meia muitos anos, né? Tô mal acostumada. Já. O difícil agora é tomar ela um gelado. Não, ainda quando tá muito calor, eu tomo, eu já lembro, né? Falo, eita, aquele lugar. É. Mas é uma coisa que eu falo que eu não quero esquecer, sabe? Que eu aprendi muito com isso. Que foi, amor? E é as lembranças de lá que motiva a gente sempre querer ser melhor. Sim. Eu acho que uma das piores lembranças é... Você fala assim, não, não tá lá, não volta. Não, tá lá. Quando você lembra daquele lugar, você já lembra de... Não, misericórdia, tá arreprendido daquele lugar. Gente, sabe quanto é que eu peguei por cerveja lá? Eu fiquei lá 30 dias. A gente chamava de perevejo. Aí, vocês perevejo, e tinha até uma música. Aí, o que a gente fazia? A gente pegava, quase todo dia a gente tirava nossas... Como é que a gente chamava? Estrado? Nós tirávamos os extratos, né? E ficava passando escova de dente, com sabão, com detergente, com um monte de coisa que o povo falava que era bom, com suza de cigarro, pra ver se melhorava. O que foi, mamãe? Pronto, pode falar, gente. E a gente batia, né, pra ver se os perevejos saiam e quando as guardas deixavam, né? Às vezes, as guardas pegavam as madeiras e levavam embora. Você tinha que dormir no chão. Aí, tinha que dormir no chão. Porque a gente não podia ainda fazer a nossa limpeza. Não podia. A gente tinha que tentar tirar os bichos, né? Não podia. Elas pegavam estrado. Eu tive que tomar remédio, meu corpo ficou muito fácil. Nossa, tinha meninas que tinham alergia. Meu Deus, ficava inchado, assim, o olho desse tamanho. Que tinha alergia ao inseto. É. Você dormia, você acordava picado, um monte, assim, ó, de picada. Era um caminho que eles fazem. É feio. Pelo que eu vi, ficavam no colchão. De vez, eles pedirem pro estado. Não, eles ficavam na madeira. Também, é, foi no colchão. A gente batia e eles caíam. Caíam, parecia piolho com pulga. Sei lá, um negócio bem estranho. Foi uma mistura. E lá, vocês lá, vocês passaram alguma coisa no edifício? Fora comida? Parece reformatório, né? Muitas. No botão, tá só aprovação. Muitas. É o que eu falei no começo, né? Tem pessoas que recepcionam a gente bem. E tem pessoas que não. E tem mulheres que só porque acham que estão lá dentro há muito tempo, aí viram as famosas opressoras do sistema, que acham que foram embora com... Há um tempo atrás, que as pessoas acham que as opressoras só existem no começo, né? Do Dakar, quando ainda não tinha o comando dentro da cadeia. Mas ainda tem opressoras de sistema. É que lá no Semiaberto, é meio que terra sem lei, né? É, exatamente. Porque tudo é regressão, né? Peraí, vou pegar. Tudo é regressão, então as pessoas acham que... Tem umas que acabam se aproveitando disso, né? Elas se transformam. Elas montam um team, né? O grupinho delas, pra ficar atacando umas as outras. E é o mais chato... O espai daqui é qual? É o Thiago? O Thiago assim. Qual? Pode falar, né, gente? E o... É que essa convidada especial aqui tem hora... Gente, me manda o link, o pessoal tá pedindo aqui, ó. Pelo YouTube aí, onde você tá. Só compartilhar. Pera, mamãe, me pôr. Olha ela. Aí, você já bagunçou a entrevista, papai. Calma, amor. Ó, 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 ó. Ela fica a hora se vendo no vídeo e rindo. Acho que o povo no YouTube tá falando isso. Hoje eu tava numa audiência. Eu falei, Mi, você fica quietinha, tá bom? Porque a mamãe tá na audiência. Quando terminar, a mamãe te leva na escola. Tá bom? Ela ficou quietinha assistindo. Depois, eu não sei se ela adivinhou, se ela sentiu, se ela entendeu mesmo. Ela foi na porta do quarto e fez assim. Abô! Acabou, tipo... E tipo, tinha acabado de terminar. Eu tava dando tchau, né? Às vezes eu dando tchau, dizendo que... Que, tipo, ia remarcar, não sei o quê, que é do meu trabalho. E ela... Abô! Eu fiquei meio esperta. E hoje, como que tá a vida de vocês? Ah, graças a Deus, bem. Tô trabalhando. Continuo independente, sossegada. Consegui já meu cantinho, moro sozinha de novo. Não chegou a casar, namorar, nada. Não. Acho que eu tô namorando. Eu acho que... Tô namorando. Tô namorando. Tô namorando. E ele sabe do seu passado? Sabe. Ele já me conhecia, a gente já se conhecia, já. Aí eu sumi, né? Aí ele tentou me procurar. Uma amiga minha mandou um telegrama. E ela falou, ai, amiga, eu menti, porque eu não sabia se podia falar. Porque, como, assim, minha família não contou pra muita gente, sabe? Que é minha mãe da igreja também. E pra não ter ajuda é melhor não falar mesmo, né? Aí ele me procurou. Aí agora a gente se encontrou, né? De novo. Por que vocês sofreram muito preconceito quando vocês saíram? Até hoje. Até hoje? Até hoje. Até hoje sofro. É difícil pra você conseguir um emprego, graças a Deus. Hoje eu trabalho no salão, né? E lá eu tenho uma oportunidade muito grande, muito grande. Porque tudo que eu... Ah, é, gente? Ela é cabeleireira. Sim, meninas, já marquem os horários de vocês. É mesmo? Tiagão, tem como colocar aí na tela? Vamos mostrar ali, galera. Tiago, eu me lembrei. A menina sentada aqui, meu... Ela tava até vermelha, assim, passando mal. O Ricardo. Ó, eles são professor. Pode falar. Só pra abrir a boca. Ela tava com uma vergonha, que eu nunca vi igual. E um vídeo dela me rendeu um milhão. Olha aí, ó. De visualização. Essa página de makes é a página do salão que eu trabalho. Como que é o nome do salão? De makes. De makes. É, do Diogo. Diz que ele é bom em cabelo loiro. Ele é maravilhoso em tudo. Maquiagem, dia da noiva. Pode dar desconto pra mim? Se eu falar... Dá, dá, descontinho. Essa maquiagem foi a maquiagem que ele fez de inspiração de carnaval. Nossa, olha aquela aí, do olho rosto. Que linda. É. E, assim, eu recebi o convite pra ele... Pra mim trabalhar com ele. E eu falei, eu sei muito pouco de cabelo, né? Eu sei... Assim, eu sei fazer uma progressiva. Sei escovar. Eu tenho a base. Aí ele falou, vem que eu... E até hoje ele me deu a mão. Tá me ensinando de tudo. De tudo. De maquiagem, a cabelo. Tudo. E eu só tenho a agradecer. Porque é muito difícil você encontrar, depois que a gente passa pelo que a gente passou, pessoas que, mesmo sabendo da nossa história, ainda abraçam a gente. E acreditam que a gente pode, sim, ser uma pessoa melhor. E eu só tenho a agradecer a ele. E... Tô chorando muito. Essa oportunidade que ele me deu. E é uma motivação muito, muito pra mim. Porque... Ele sabe de tudo. Sua história. Sabe de tudo. Quando a gente sai, a gente sai, tipo assim, agora, o que eu vou fazer? A gente sabe que a gente precisa trabalhar. Só que é assim... Quando eu saí, eu ainda arrumei uns empregos. Mas é o que eu acho que eu vou falar, assim, pra todo mundo que tá assistindo agora. Não se submeta a um trabalho que você não é feliz. Que você não se sente bem. Que as pessoas te humilham só porque você acha que você não vai arrumar o melhor. Que você... Não, gente. Vai atrás do que você gosta de fazer. No começo é difícil pra todo mundo. Ninguém não começou lá em cima. Mas vai atrás do que você gosta de fazer. E o que te faz bem. Porque é o que vai te motivar. Porque é tão chato você acordar e falar. Ai, caramba. Hoje eu tenho que ir trabalhar. E eu levanto e falo. Meu, hoje eu tenho que ir trabalhar. Tipo, hoje, graças a Deus, eu tenho um trabalho pra fazer. Eu fico até que eu trabalho aos finais de semana com ele. E durante a semana, às vezes, quando aparece, eu atendo em casa, né? E eu fico até meio assim. Quando eu não vou trabalhar. Porque lá chega uma cliente. E é tipo uma terapia, salão, né? Então chega uma cliente... Muitas histórias, né? É, você escuta uma história aqui. Você consola a outra aqui. A gente dá risada aqui. E fora o que eu aprendo. Todos os dias um cabelo, uma maquiagem nova. Um penteado diferente. Uma história nova, né? Porque chegam mulheres lá também com várias histórias diferentes. E eu só tenho a agradecer. Ele é qual? Esse do... Esse daqui tatuado. Ele é a esposa dele. E aqui foi num aniversário de nove anos do salão. Ah, já cabeleirei um tempão. Muito tempo ele. Ah, que legal. Aqui são madrinhas. Como que é o nome dele? Diogo. Diogo. Olha essa noiva. A noiva que a gente fez. Manda bem ele. E você trabalha lá e tá vivendo de lá? Vivendo de lá. Coisa errada nunca mais, né? Não, nunca mais. Não quero, não quero, não quero. Você relatou um pouco até emocionado, né? E é legal você falar isso da... De como, qual a importância... Até uma pergunta que eu vou te deixar. Qual que é a importância? Que até que sirva de recado pra outros empresários igual ele que apoiaram. Sim. Porque a grande dificuldade foi o que você falou. Quando você tá preso, você tá vivendo a cadeia. Que ou você vive a cadeia ou você enlouquece. Você for estando preso, querer viver a rua. E aí você fica pensando em um monte de coisa. Só que quando você sai, aí você tá lá dentro. Você quer sair, 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 sair. Eu quero sair, eu quero sair. Depois que você sai, você fala assim... E agora? E agora? O que eu vou fazer? Deixa eu falar uma coisinha aqui. Bruno, não tem como mostrar o rosto da colega. Por isso que não tá aparecendo a câmera, né? Porque ele tá aqui. Tem que mostrar a câmera no rosto de quem tá falando. Ele você conhece e sabe que ele não gosta de aparecer. E ela não quer aparecer. Vou fazer o que com a menina? Depois eu mando uma foto dela no particular pra você ver quem é. Pronto. Certo? A gente manda, gente. Eu não tava preparada pra isso. É desata a roupa de serviço. Gente, tô a cara da coragem. A imagem dela vai ficar pra parte 2. É, entendeu? Já segue, se inscreve e assina o sininho aí da notificação. E aguardem os próximos capítulos. E o que você daria de recado aí pra esse pessoal? Principalmente pra esses empresários. Que como eu falei, quando você tá lá dentro, você quer sair. Quando você sai, você não sabe o que você tem que fazer. Você fica perdido, né? O que eu tenho pra falar pra eles é que muitas mulheres saem de lá determinadas. E eu acho que nada melhor pra um negócio do que uma mulher cheia de vontade. Não só a mulher, um homem cheia de vontade, garra, com determinação. Que vai dar valor ao trabalho. Que vai dar valor realmente ao trabalho e ao que tá fazendo. Porque se não der, põe pra correr. Sim, e tem muitas meninas, muitas mulheres que saem de lá realmente querendo uma vida diferente. Querendo uma oportunidade. E é tão prazeroso quando a gente se sente abraçada. Independente da nossa história. A pessoa fala, não, não quero saber da sua história. Eu quero saber o que você é hoje. O que você tem pra me oferecer. E vamos embora. E foi isso que ele fez. Ele me deu a mão e falou, meu, eu não quero saber do seu passado. Entendeu? Eu quero saber agora. Se você vai caminhar comigo. Se você tá disposta a aprender o que eu tenho pra te ensinar. E tá sendo assim até hoje. Entendeu? E a gente se dá super bem. E é o que eu tenho pra falar. Pra quem tem um negócio e pode dar uma oportunidade. Não jogar aquele currículo fora. Não dispensar aquela pessoa por conta de uma passagem. Se ela quisesse continuar a vida que ela estava vivendo antes. Nem o currículo ela estaria entregando. Então, acho muito importante sim. Dar uma oportunidade. Porque como que vai querer que a gente se ressocialize a sociedade. Se eles não dão esse espaço pra gente. É muita cobrança. E pouca oportunidade pra gente. As pessoas cobram muito ex-presidiários. Mas não vê o quanto que é difícil. E é uma pressão constante. Eu me sinto sendo cobrada dia e noite. Tanto por família. Não que minha família fique me mandando. Mas eu me sinto na obrigação. De um dia dar orgulho pra eles. De poder retribuir eles. O tanto que eles me ajudaram. De quando eu fui presa. De não terem me abandonado. Então, eu me sinto nessa obrigação. Nessa cobrança diária. De querer ser uma pessoa melhor. De querer dar um orgulho pra minha família. E tem gente que não tem essa oportunidade. Não se sente abraçada. E é quando, infelizmente, acaba voltando a fazer. O que fazia antes. Porque não tem. Muitos, muitos. A gente ouve muita história. E é realmente assim. É porque não dão oportunidade. Eles julgam muito. Acho que você sempre vai fazer coisa errada. Um exemplo. Pessoas que é um 5, 7. Já vão achar que vai roubar lá. Que vai fazer isso e aquilo. E realmente não tem. E as pessoas precisam olhar. Com um olhar diferente. Com um olhar mais de carinho. E entender o quanto que a gente já sofreu lá dentro. O quanto que a gente já foi humilhado. Não só a gente. A nossa família. Porque a humilhação é muito grande. Que as guardas fazem com a nossa família. A comida. Elas não estão nem aí. Passam qualquer tipo de colher. De uma coisa pra outra. A família de vocês não pegou revista, né? Pegou aquela já scanner corporal. Mas a minha mãe já passou. A minha mãe passou várias humilhações. Às vezes, ai. Tá com gases. E voltar a ficar esperando. Fazer os nossos familiares. Ficar peidando ali na frente de todo mundo. É, porque se tiver com gases. Não pode entrar, né? Então as pessoas têm que olhar com olhos diferentes. E ver que a gente pode mudar sim. Basta a pessoa querer. Agora, se a pessoa sai. Você não dá uma oportunidade. Não dá um emprego. Como que ela vai mostrar que ela pode ser uma pessoa melhor? E lá dentro? O que que tem pra ressocializar? Nada. Então, nada. Porque assim. É uma coisa que eu falo. Eu não saio. Eu saio outra pessoa. Você não sai a mesma pessoa. Você vê a vida com os olhos diferentes. Assim. Você começa a enxergar de outra forma. E então as pessoas precisam ver esse outro lado. É que nem agora eu tô trabalhando. E onde eu vou, tem muita gente que é dependente químico, né? Então eu fico vendo o destrato. Porque eu lidei com esse tipo de pessoas lá. Mas pra eu me colocar no lugar, eu tive que passar. Porque eu era um tipo de pessoa que julgava muito. Eu não aceitava. Ah, eu ia fazer coisa de nada. Por quê? Que não sei o quê. E eu passei. Eu tive que... Caiu bem na minha testa, assim, ó. Pra eu aprender. Que não é, assim. As pessoas têm uma história além daquilo. Elas passam dificuldade. Elas sofrem. Às vezes elas são abandonadas. E muitas não têm uma estrutura. Não têm uma mente, uma cabeça, um apoio. Pra falar assim. Ou alguém falar, eu te ajudo. É que nem... Se alguém, qualquer pessoa falar assim. Aqui o dinheiro do seu aluguel paga. Talvez eu não teria feito coisa errada. Não teria ido com as minhas próprias pernas. Fazer algo. Ou se alguém tivesse me dado uma chance. Falado, não, tá aí na calma. Então, acho que as pessoas têm que... Falam tanto de reciprocidade. E elas não têm. Na minha entrevista, eu falava. Eu trabalhava num restaurante, né. Descobriram que eu era foragida. Me mandaram embora. O que sobrou pra mim? O crime. Fui despejado. Passei fome. Nossa Senhora. Só sei o que eu passei. É assim que eles fazem. Eles veem a gente como algo descartável. E nem pagou meus direitos. Só pagaram meu FGTS. Que eles mandam de faca. Mas tá bom. E tem uns programas que tem pré-ex-presidiários. Porém, tem muito curso. Emprego. Você tem que fazer o curso. E às vezes a pessoa tá naquela necessidade, né. De um emprego. Mas tem alguns lugares que... Que acabam não tendo nem dinheiro pra ir pro curso. É. Porque a gente não sabe a história da outra pessoa. Eu ouvi várias histórias. Umas podiam ser verdade. Outras mentiras. Eu não sei. Mas tem muita pessoa sofrida, sabe. Que precisa de um apoio. Às vezes é um abraço. Uma palavra amiga. E não tem. É uma palavra que às vezes vira toda chave. É. O pessoal tá pedindo endereço lá do seu salão. Pra divulgar. Vou deixar na descrição depois. É legal o que você falou. Porque reciprocidade não existe. É. As pessoas... Ninguém chega e fala assim. É mesmo. Me contem, então. Agora a coisa errada é tudo muito rápido. É. Sabe. É... Ai, tá precisando de... Ai, então fez aquilo ali. É tudo muito rápido. Tudo mais fácil. Agora arrumar um emprego. Falar. Ai, não. Tem uma vaga ali. É bem mais difícil. Então, se você não tem uma cabeça. A partir do momento que você passa por aquele lugar ali. Você já sai diferente. Ah, já passei uma vez mesmo? Sim. Se você não tem uma estrutura. Então, se você não tem uma estrutura. Uma cabeça. Alguém ali pra te apoiar. Mas eu já passei. Já sei como que é. Mas eu acho que na terceira vez eu voltei a recapturar. Porque eu tinha fugido. Mas eu acho que no seu caso. No caso da Márcia. Várias meninas. É um pouco mais difícil. Por quê? Quando você, igual você falou, né. Sou briguenta. Que isso, que aquilo. Por quê? Porque você já é da sua personalidade de ser pra frente. Você é uma menina à frente do seu tempo. É. Aí. É isso. Você não vai depender de ninguém pra nada. É por mais que às vezes a pessoa chegue. Pra falar assim. Ô, Tainá. Pô, vou pagar seu aluguel. Não, deixa quieto. Às vezes pode ocorrer. Pode, pode. Pode ocorrer. Você fala. Não. Eu vou. Eu faço. Eu aconteço. Aí você cai de novo. É. E aí. Foi o que a gente falou. A dificuldade é sair. A gente tem que aprender. Que a gente precisa um do outro sim. A gente não consegue enfrentar o mundo sozinha não. É mentira isso. É tudo ilusão. Você não consegue agarrar. Não. Você vai precisar de um apoio da sua mãe que nem. Eu dependi da minha família pra ir me visitar. Levar uma comida pra mim. Levar as coisas pra eu ter. Então, você olha aquelas pessoas que não tem. Não tem nem o que comer. Verdade. E ficam lá abandonadas, né? É. E você chegou a pegar um caso de alguém que tava preso? Que a família nem sabia que tava preso? Não sabia, mas não ia visitar. Tinha bastante. Tem bastante. A maioria. Vocês pegaram o gir lá dentro? Ai, peguei. Ele xingou vocês? Muito. Nós vim no dia do meu aniversário. Que raiva. Raiva. No semi-aberto. Aquele semi-aberto foi pra acabar. Não, eu fui na PE. Não, o meu foi na PE também. Eu fui na PE. Não, na PE eles não entraram no andar que eu morava. Só foi no segundo e terceiro andar. Só foi minha sorte também. No meu também só foi no segundo e no terceiro. No quarto e no primeiro não entrou. Mas a gente ficou na tranca também. É, eles costumam ir no quarto e no terceiro. Então, me livrei. Que é a parte mais rica da cadeia. Só vi eles gritando. Aí chegou o primeiro e terra. Xinga, xinga de galinha, fecha asa. Vai, demônio. É só o nome ruim. É só esculhambação. Vai soltar cabelo, cabelo desse tamanho. Descer de calça, correndo. Entra uma na outra. É. Fica sentado o dia inteiro na igreja. O dia inteiro na igreja. A Monika dando mal devagar, ele deu mó gritão. Você tá pensando o quê? Você é modelo aqui? Vai, vai. É assim, fora que a gente fica o dia inteiro sem alimentação também. E quando chega, chega estragada, né? É, porque ficou o dia inteiro parada lá na frente. É. Sem café, sem almoço, sem nada. Mas vocês mesmo, vocês passaram por ele? Não, vocês só ficaram no pavilhão onde eles foram. É. Não, eu passei no semiaberto. Eu cheguei a ficar na igreja, desceu aquelas escadas. Aqui no Botantã tem muita escada, né? Tem. Eu era do quarto andar, eles desceram. Quando a gente subiu, tudo revirado. E como lá tem mais companheiras, né? Tudo misturado. Tudo, 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 tudo. Sabão com roupa. Ah, eles falam… Então, mas isso aí quem faz é as agentes lá. É, são as agentes. É, elas jogam candida nas nossas roupas. Mistura sabão em pó com leite. Com tudo. Com tudo, comida, tudo. Tudo. Sabão, sabonete. Produzir limpeza com alimentação, tudo. Mistura roupa, joga, nossa, tudo. Usou a tudo. Elas, ali no semiaberto, não sei, aquelas mulheres ali, né? De Deusão. Não, ali não. E hoje você tá fazendo o quê? Você trabalha com o quê? Trabalho numa loja de componentes eletrônicos. Difícil, hein? Eu sou caixa, olha aí. Ah, bom. Mexo com dinheiro. Eles confiaram em mim. Eu sou muito grata. É porque é até bacana você falar, porque até no negócio que a gente tava falando agora, né? O problema é a oportunidade. É a oportunidade que ninguém vai te dar, né? Ninguém vai te dar. E aí, é uma coisa que daí eu vou fazer nos próximos podcasts, é mostrar o lado legal disso, porque quando você é empresário, empresária que estiver escutando, vendo o podcast, que tem várias pessoas que vocês vão ver aí, às vezes nos comentários, ah, eu sou de Brasília, eu maratono aqui no café, Rio de Janeiro. Ah, teve um que me chamou e falou assim, toda vez que você tem um episódio, eu coloco na cafeteria pro pessoal assistir. Ah, que me achou. Várias pessoas apanham o trabalho, elas veem a importância justamente de como o Estado não te ressocializa, às vezes é legal elas mesmo entenderem que existe a ressocialização através da ajuda mútua. Sim. Entendeu? Aí sim ajuda, que é o que aconteceu com você, que é o que tá acontecendo com você, mas até um, no seu caso, ele já sabia da sua história, não sei como que foi pra arrumar emprego, porque existe o contrário. Às vezes você fala assim, você chega na entrevista, tudo normal, passou, tá tudo ótimo, depois, igual o caso dela, na hora que tá trabalhando, aí descobre que foi preso, tum, acabou. Ó, assim que eu saí, eu fui trabalhar com um amigo meu, né, ele tem uma distribuidora de papéis, e aí eu fiquei trabalhando lá, eu vendia, né, pras gráficas, e ele já sabia da minha história. E aí nesse, agora, que é registrado, tá, o outro não era, eu falei, ah, eu tenho que contar, né, eu tenho que falar a verdade, não posso mentir. E aí eu falei, eles me tratam normal, tranquilo, confiam em mim, sabe? É, tipo, eu conto sozinha, eu fico sozinha lá, fica ninguém em cima de mim, não tem essa desconfiança, então corram atrás que vocês conseguem, galera. No meu trabalho, ninguém sabe, mas de vez em quando vem um advogado e fala, ô, eu te vi no YouTube, hein? Outro dia eu tava assim, abriu o celular, ô, você tem um canal no YouTube? Meu Deus, tomei um susto assim. Aí um ou outro me chama, que eu trabalho com muitos, né? É, eu não sei, as outras pessoas que trabalham comigo não sabem, né, do meu passado. Só os meus chefes e o gerente. E a frase, ex-presidiário, como você se sente quando alguém fala? Olha. É até difícil de expressar, né? Eu não sou não, vi, eu sou livre, graças a Deus, já passou, o mal já foi quebrado. Eu sou liberta. Não, mas tipo, a gente sente alguma coisa, não sente? Vocês não sentem? É, eu sinto quando as pessoas falam que elas não sabem. Tipo, em relação, ai, que lá tem vida boa, essas coisas, eu não gosto. Não tá debatendo. É, você não sabe, você nem passou pra estar falando, oxe. Essas coisas chateias. Agora, sobre ficar julgando sobre, até as pessoas mesmo que, né, que vai comentar esse vídeo, que vai ter, eu não me abalo nem um pouco, muito pelo contrário, me motiva muito mais. Esses comentários negativos me motivam muito mais a continuar. Eu vou fazer uma comparação. As pessoas gostam de julgar a gente, falar, ah, ela cometeu um crime. Mas, pra Deus, eu acho que, pra Deus, não existe pecadinho, pecadão. Eu cometi um crime, mas e quantas pessoas hoje, tem mulheres que negam um prato de comida pro próximo? O preconceito aí, o racismo que existe hoje, que é grande. Então, pra mim, é tudo. Prejudica a outra no trabalho. É, prejudica a outra no trabalho. Faz perder o emprego, faz a família passar fome. Porque tem birra do amigo. É tudo errante, como a mim mesma. Como a mim. Sonegue mesmo. É. Porque tem o gato na energia. Aham. Vou contar mais, rapidinho. Eu trabalhava com a minha mãe, né, no emprego que eu fui mandada embora. E daí, eu resolvi fazer coisa errada. Uma semana. Aí, tinha uma mulher lá, que ela tratava muito mal a minha mãe, né. Ela sempre tratou muito mal a minha mãe. Aí, eu já tinha sido mandada embora mesmo. Eu acho que eu tava de aviso, eu não lembro. Eu vi ela na rua. Eu xinguei ela todinha. Ela foi, contou lá na empresa, mandaram minha mãe embora. Ah! Não acredito. Ainda ontem, eu falei isso pra minha mãe. Eu falei, a minha mãe, ai, sabe o que eu ouvi? É fulona de tal. Eu falei, é mãe, pois se eu ver ela na rua agora, que eu xingo ela todinha mais ainda. Já perdeu o emprego mesmo? É. A senhora nem trabalha mais lá. Ai. É. Nem sabe o que aconteceu. É. Tô com vergonha. Não, mas agora eu sou uma pessoa melhor. Eu não sou tão briguenta mais, não. Eu era também. Eu sou tão. Não, eu sou um pouco estressada. Você aprendeu gíria? Alguma. Mas eu nunca ouvi te falar muita gíria. Eu nervosa, eu falo. Gíria? Sério? Não. Eu sou meia boquinha suja. Eu gosto de falar um palavrão. Ah, eu gosto. É. Ah, fica só no ar. Ai, que medo agora. E não podia. Não podia. É. Não, mas agora ela tá mais calma. Agora ela tá mais calma. Ah, tá mais calma. Eu sou nervosa. Eu sou nervosa. Arrumou um namorado, tá mais calma agora. Na verdade, eu descobri uma coisa em mim. Tipo, eu tenho o meu ego e tenho eu me sentir tirada. Quando mexe com o meu ego, eu falo. Deus, trabalha na minha vida. Porque é o meu ego que tá sendo ferido. E tipo, quando mexe com o seu ego, não. Agora, quando eu me sinto tirada, eu me lembro da cadeia. Tá me tirando, cara. Tá me tirando. Meu, já era. É verdade. Aí já incorpora. Aí já incorpora. Não, porque eu falo. Mano, tá me tirando. Não é um negócio, tipo, não. Ó, um exemplo. Ah, você... Você só tá com seu marido porque ele tinha medo de você. Isso aí tá mexendo com o meu ego. Tipo, eu falo. Não, você tá mexendo com o meu ego. Porque, tipo, ele tem medo de mim? Como assim? Nada a ver, né? Aí, isso aí eu já levo pro lado do ego. Agora, quando vem e fala assim. Tipo, tira sarro, vai. De alguma situação. Que eu já passei, principalmente. Olha lá, já ficou preso lá, não sei o que. Eu falo. Ah, tá tirando aí. Pronto, Fih. Já era. Confusão, não é certo. Não, já incorpora. Meu marido fala. Olha lá, já baixou a mandraka. Tá achando que tá falando com quem? Ixi, em casa. Em casa, tretou. Tá parecendo que eu tô nas ideias. Ai, que horror. É sério? É sério. Ó, namorado. Namorado, ó. Já vai se preparando. Não, eu sou tranquila. Eu sou meu pai. Até a página B, né? Não, eu sou tranquila. É que eu começo assim. Você tá me tirando? Ô, falou. Ah, falou, 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 sabe? Tipo, começo a falar essas coisas ainda, entendeu? Sim. Eu nervoso no telefone. Meu Deus do céu. Baixou o espírito, gente. É assim mesmo, eu também. Pra mim, do 8 a 80 é rapidinho. Não, mas isso eu peguei da cadeia. Por isso que eu perguntei. Vocês pegaram isso? Não, assim que eu aprendi, eu dou mais uma respirada. Antes eu já... Pá! Hoje não. Eu procuro respirar mais pra falar. Eu penso. Às vezes acontece, né? Eu nervosa. Poxa, o que que aconteceu? A gente tava rindo. Não, não quer cola. É que eu levanto a cadeia pra eu tentar. Aqui ó, sai daqui ó. Essa é uma mini Márcia. É. É mandona. Precisa ver. Puxa a mãe. Quando a gente tá brigando, ela pega as duas mãozinhas assim no meu rosto. Fica... Tipo... Para. Fica quieto. É. Expulsa eu da cama. É, mas as crianças de hoje em dia tá... Elas estão evoluídas. Tá bem. É. Os meus sobrinhos mesmo, nossa. Vocês não têm filho? Não, mas eu tenho um monte de sobrinho. Tem vontade de ter? Tenho. Agora não. Ah, eu tava pensando em me formar em técnica de enfermagem. Que legal. É, né? Só que Deus vai me abençoar. Né? Que ainda é bem difícil. Ou quem sabe eu consigo uma bolsa. É. Uma bolsa? É. Desliga o fone aí um pouquinho. Do ao vivo aí. Melhor que ela mesmo. Melhor que ela mesmo. É muito sério. Gente, eu te dei aqui ao microfone, porque a minha filha baixou o saiadinho nele, entendeu? Aí a gente levou ela pra tomar um ar. Recompor um pouquinho. É, recompor um pouco. Então, filhos, vocês não têm vontade de ter? Agora não. Eu tenho, mas... Quero trabalhar, conquistar minhas coisas. Né? Quero ser feliz, quero viajar. Você quer ser enfermeira. Ah, eu tava pensando. Acho legal. Eu quero... Eu sempre quis muito esse negócio de poder ajudar pessoas. Ainda mais depois do que eu passei. Sim. Sei lá, entregar comida. Antes eu já ia em abrigos, né? Visitar crianças. Você tá devendo alguma coisa? Já assinou tudo? Já terminei. Graças a Deus. Mas vai acabar mesmo dia 12. Aí você aguarda dois anos e entra com a reabilitação criminal. Você pode até prestar concurso público. Ah, é? Então, eu tenho isso em mim, de ajudar pessoas. Mas não sei se na hora lá da agulha, de ver os negócios, eu aguento mesmo, tranquilo. Aí pra mim é de boa, mas eu não sei, né? Como vai ser na vida real. Quando eu me formar, eu quero fazer isso, né? Eu quero fazer a reabilitação criminal de graça, né? Pra quem não tem condições. Porque é um processo bem carinho, viu? É. Pra quem não tem condições. Aí eu fui ver o preço na tabela da OB, é quase 7 mil reais. Mas tem gente que não tem essas condições. Eu falo assim, de quem não tem mesmo. Não aquele que anda de iPhone e fim de semana tá festejando, né, gente? Isso daí não dá, isso daí vai ter que cobrar, né? Verdade. Agora, é porque eles que, tipo, você vê que aquela pessoa não tem condição mesmo, mas ela quer ser alguém, sabe? Então, tipo, isso tá nos meus planos, assim. Então, e na igreja que a minha irmã vai, tem vários projetos, assim. E eu penso, a minha irmã mesma, ela tá fazendo um projeto depois que eu fui presa. Ela vai na... É que não pode falar, não sei agora o nome que eles usam. Dos menores infratores. Ela vai lá visitar com a igreja. Igual quando tinha na AP, que o pessoal ia, de sábado. Sim, eu ficava no cardecismo lá. Então. Vocês leram o livro lá dentro? Muito. Eu li mais de 100. Eu não li, não. Eu li bastante. Eu também, muito. Eu tentei. Porque eu nunca gostei de ler, mas eu tentei. Mas não gostei. Nem me identifiquei. Meu negócio é gibi. O negócio é gibi. É gibi. Eu tô de gibi. E você? Seus planos? Ai, meus planos é continuar nessa área mesmo. Fazer meus cursos, né? Na parte da estética. Cabelos. Ficar mais... Se profissionalizar mais, né? É necessária. E isso. Meus planos são esses. E crescer mais, ainda mais nesse ramo. Que eu não saio mais. Porque eu super me identifiquei. É o que você quer pra vida. É, mas desde lá. Você já fazia chapinha na gente, né? Ela cuidava do nosso cabelo. Fazia tudo lá. É. Eu também encontrei uma amiguinha muito legal. Que eu tenho contato até hoje. É lá do Pará. Quero muito ver ela. Gente, a PE é fila. Pra pegar chapinha no sábado, né? É. É, só pode de sábado. Já no Butantan eu podia ficar com a chapinha. Só com o secador que não. É. No Butantan a chapinha eu só usei pra fazer misto quente. Pra esquentar pão. Ai, eu descobri essa técnica lá. Nós descobriu lá também isso. No Butantan? Aham. Ah, isso é antigo. Eu conheço desde 2008. Nossa. É que eu usava panelinha, mulher. Já botava logo pra fritar o negócio. Na panela? Na panela. Lá no Butantan? Na PE, no Butantan. Tacava, mas embrulhava o sabão em pedra, assim, ó. Ah, tá. No balde de água? Não. Pegava o algodãozinho. Tacava fogo. Uma fogueirinha com o algodãozinho. Ah, tá, tá. Até no próprio bandeca dava pra fritar. Não, eu pra comer pão. Eu pra comer pão quentinho. Eu pegava a perereca, esquentava dentro da água. Colocava o pote, o pão lá dentro. Ficava... Deus, não pega fogo. Não cai energia. Não cai energia. Não Jesus. Não Jesus. Tinha que avisar, né? Hoje é ré. Eu gritava. Eu tô ligando na perereca. Terminativa. É, porque se liga as duas... Cara, todo mundo fica sem energia. E bem na hora da novela das... Não, e vai chamar o senhor, liga energia, por favor. Quando elas vêm nervosas. Fica legal essa merda que vai ser. Não, tinha uma que já até sabia. Oh, desliga essas perereca bichada. Ela fala, eu tô sempre na parede quente. Tinha uma senhora lá na hora da antiga, na pé. Até eu acordei, eu ficava nervosa. E aí, a sintonia de vocês? Não tem? É, ela fala... Essas são as mais antigas. Tinha e tal. É verdade. Mas as novas também são pra frente, também. As que... Ixi. Quase todas, né? É uma ou outra que se salva. É paquera. As presas. É, que tem as presas aqui, né? Que gozam dessa parte oculta aí. É. Ai, gente. Deixa eu falar. E você, né? Se você pudesse voltar um tempo, assim, depois de tudo que você já viveu, o que você falaria pra você, vai, com uns 10 anos de idade? Eu sempre faço essa pergunta pra todo mundo. Que eu sou muito forte. Que tudo que eu quiser, eu consigo. Tudo que eu quiser, eu consigo. Que eu sou uma pessoa forte. Eu faria pra mim isso. E que conselho você daria pra você mesma? Pra mim mesma? Olha, eu não daria um conselho pra mim... Não fazer o que eu fiz. Porque eu acho que se eu não tivesse ido parar naquele lugar, se não tivesse acontecido tudo que aconteceu da forma que aconteceu na minha vida, hoje eu não teria essa mente que eu tenho hoje e não valorizaria o... Eu valorizo tudo. Tudo, tudo, tudo na minha vida, hoje eu valorizo. Ai, tem coisa boa pra comer? Amém. Não tem? Amém. Tem... Tá chovendo? Amém. Eu era uma pessoa que eu gostava de reclamar muito de tudo. Ai, não. Tá chovendo eu falar. Eu não quero molhar meu pé, não. Para a chuva pra chegar antes. O trem vai estar lotado. Não. Hoje eu agradeço por tudo. Por tudo. Por tudo. Por tudo. E sou grata que tudo que aconteceu na minha vida serviu de aprendizado pra mim hoje. Então... Gente, acho que o meu namorado tá assistindo a gente. Ah! E você? O que você tem? Você, se você pudesse voltar no tempo, lá quando você tinha uns 10 anos de idade. Ai, eu não teria feito isso, não. Eu teria escutado mais minha mãe, eu teria estudado mais. Tá? Me dedicado. Ai, eu faria diferente, bem diferente. Eu olharia assim. Com 10 anos eu não entendia muita coisa, né? Eu sempre fui criada muito ali, na proteção da minha mãe. Ela sempre foi muito sozinha pra cuidar da gente, era... Não, mas eu falo assim. Tudo que você viveu hoje, se você pudesse voltar no tempo quando você tinha 10 anos de idade. Quase... Com o conhecimento que você tem hoje. Tudo que você passou. Eu queria tudo diferente, certeza. É que nem eu falo pros meus sobrinhos. Eles escutarem mais, estudarem. Procurarem trabalhar, fazer o que é certo. O que é dos outros nunca vai ser nosso. É o que eu falo pra eles. Entendeu? E é isso. Tipo, a gente tem que... E que conselho você daria pra você mesmo? Mulher que continua, tu tá no foco certo. Só seja mais calmo. Só seja mais calmo. Eu sou, gente. Eu sou. Eu sou um pouquinho estressada. Não, mas é... Você tem que continuar no seu foco, ter o objetivo. Estudar o máximo que você puder. Fazer curso. Conhecimento nunca é demais. Vai. Faz curso de qualquer coisa. Até você se descobrir o que você quer pra sua vida. Sabe? Não liga o que as pessoas vão falar, o que elas vão achar. Eu era muito disso. Às vezes ainda eu sou. Vai, o que será que vão pensar de mim? O que será que vão achar? Eu também era assim. E não tô nem aí. Tipo, deixa eu viver minha vida. Se eu quiser fazer. Se eu quiser... Deixa eu viver, sabe? Deixa eu ser feliz. Que eu já sofri demais. Aquele lugar ali é lugar pra ninguém. É, quando eu me sinto humilhada, eu falo assim. Cara, eu já fui tão humilhada naquele lugar. Aí vem esse ser do... Quinta praga do Egito. Vem querer falar umas coisas pra mim. Ah, não. Pra mim não vai falar não. Aí começa a confusão. Eu já fui tão humilhada ali por companheiras, pelas guardas, sabe? E eu falo, nada disso vai me abalar, sabe? O meu foco é outro. Então falou, eu não tô nem aí. Eu vou seguir em frente. Vou levantar minha cabeça. Vou conquistar tudo que eu quiser da minha vida. Isso aí só é o limite. E deixa eu falar. Pra finalizar, eu defendo muito que ressocialização não existe, sabe? Quando vocês passaram no presídio, né? O tempo que vocês passaram. Vocês viram, tipo assim, em algum momento vocês viram ter alguma coisa assim, voltada a isso, a ressocializar dentro do presídio? Vocês passaram em algum programa, alguma coisa que falou, não, aqui a gente tá aqui pra ressocializar vocês pra quando vocês saírem. Não. Não. A Universal sempre ajudou muito lá pra fazer cursos, essas coisas assim. Não, eu falo da igreja. Não, eu falo do governo do estado. Não, nada. Na faculdade, se Deus quiser, né? O meu TCC vai ser sobre a ressocialização. Eu tenho vontade de fazer, tipo, uma palestra lá e levar todo mundo. Sim. Todo mundo a ser sentado e falar, vai, solta a voz. Ia dar o que falar. Ia. Sabe por quê? Porque na faculdade onde tem a playbozada, onde tem uns playboys que não sabem de nada. De nada. De nada. Entendeu? Isso não tem a mínima ideia. E eles metem o louco, eles mais metem o louco. Que engana, viu gente? Não, eu estudei nenhuma que o cara descobriu que eu fiquei presa e espalhou pra sala inteira. Até hoje, eu tenho a troca de e-mails com a faculdade, que eu falo, eu não vou fazer nada. Porque, tipo, eu queria acabar com a raça dele, mas eu fiquei com medo de ser expulsa. Aí, me dizer, pô, vim acabar com a raça dele fora da faculdade. É, mas eu tô me formando. E ele, cadê? Então. Pois é. Aí tem aquilo, né? A lei do retorno. E vem mesmo, viu? Vem mesmo. É o que eu falo, pessoas e pessoas. Vão ter pessoas que vão nos acolher e vão ter pessoas que vão… É. Gente, nós vamos encerrar por aqui, porque, né, começamos atrasadas. Mas elas vão voltar, a dupla. Ai, eu vou voltar. Uma próxima. Um beijo pro meu mozão. Um beijo pra todos que estão assistindo. Obrigada, galera. Vão atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. Que é o namorado, né, que tá aí. Beijo, namorado. No começo dela, nem sabia se tinha namorado. Agora ela já beija, namorado. Ela falou, eu acho que eu tô namorando. Agora ela já tá mandando um beijo pra ele. É real, amiga. Então ainda, tô me acostumando assim, né? Calma, é. Então, né, gente, elas vão voltar. Até a próxima. Obrigada por quem assistiu. E sigam lá o salão de cabeleireiro deles, lá, pra ver qual é que eu ganho desconto. Segue, galera. Segue, vão lá fazer cabelo. É no Grajaú, não esqueçam. É, dá pra ir de trem, viu? É, gente. Vai, pega o trem e vai. Super fácil. Vem comigo que é sucesso. Tchau, gente. Tchau, gente.